Oi pessoal, sejam bem-vindos ao Games Vintage. Hoje lhes apresento o jogo Red Alert versão OPERA. Red Alert é um jogo de estratégia em tempo real, desenvolvido pela Vestuo Studios, em 1996 e lançado inicialmente, para plataformas, sistema MS-DOS, Microsoft Windows e Playstation. Os eventos do jogo ocorrem em uma realidade alternativa, em uma batalha entre aliados e soviéticos, pelo controle da Europa. Mas o que é essa versão OpenRA? Primeiro, seus criadores informam que o OpenRA é 100% gratuito. Segundo, Nota dos Criadores, abre aspas, é um projeto de código aberto, que recria e moderniza jogos clássicos de estratégia em tempo real, como Red Alert, Dune 2000 Tiberiundal. Desenvolvemos um mecanismo de jogo flexível, o mecanismo OpenRA, que fornece uma plataforma comum para, reconstruir e reimaginar jogos, RTS clássicos 2D e 2.5D. O motor OpenRA, não está restringido pelas limitações técnicas, dos jogos originais. Inclui suporte nativo, para sistemas operacionais modernos, como, Windows 10, Massus e Linux, e resoluções de tela sem depender de emulação, ou hacks e multijogador online integrado. A Electronic Arts, não endossou e não oferece suporte, a este produto. Embora adoremos a jogabilidade clássica de RTS, o design de jogos multiplayer evoluiu significativamente, desde a década de 1990. O mecanismo OpenRA, inclui novos recursos e melhorias de jogabilidade, que são padrão em jogos RTS mais recentes, uma escolha entre os esquemas de controle clique com o botão direito, e clique com o botão esquerdo clássico, interfaces de barra lateral, revisadas com suporte para teclas de atalho, e filas de produção, controles de unidade aprimorados, com recursos como, ataque-movimento e posturas, a névoa de guerra, que obscurece o campo de batalha, fora da linha de visão de suas unidades, e outros recursos RTS modernos como, estruturas de tecnologia capturáveis e veteranos de unidades, suporte para replais de jogos, e uma interface de observador projetada, para streaming de jogos online. Essas mudanças centrais, e refinamentos contínuos de equilíbrio para suportar a comunidade de multijogador ativa, significam que a jogabilidade do OpenRA, evoluiu a partir dos lançamentos clássicos, com fortes influências, de títulos com Mandy e Indie Conquer posteriores. O OpenRA é 100% gratuito, e vem com três modos distintos. Quando você executa um monte pela primeira vez, o jogo pode baixar automaticamente, os ativos do jogo original, ou você pode usar os discos do jogo original. Jogos construídos, usando o mecanismo OpenRA, são conhecidos como mods. A equipe de desenvolvimento do OpenRA mantém os três modos oficiais, que podem ser baixados deste site, mas muitos outros são desenvolvidos e mantidos, pela comunidade OpenRA. O OpenRA foi projetado, como um mecanismo de jogo RTS, de uso geral, com forte suporte a mod. O OpenRA Mod SDK fornece ferramentas para desenvolver e lançar seus próprios projetos. Cada nova versão do OpenRA traz muitas melhorias e correções criadas, para ir pela comunidade de mods. Uma coleção de mods e jogos criados, pela comunidade, pode ser encontrada na página modDB do OpenRA. As subséries de Red Alert, do jogo original feito pela EA, entraram para o Guinness Book, como os melhores jogos, em tempo real de estratégia do mundo, com marca de 12 milhões de unidades vendidas. Bom é isso pessoal. Se inscrevam no canal, ativem o sininho, e de seu like. Abraços temais.